O nosso aqui Mais um desejo do nosso aqui, né? Eu vou te abrir pra te dizer aqui Eu vou te dizer aqui Eu vou te dizer aqui O sal vai abrir, eu vou te dizer ali O sal vai abrir, eu vou te dizer aqui Não vou abrir, não é sal Olha, filho, em si que não me deu Eu me chamo de consuelo Eu me chamo de bebê 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 Olí RAW Oi 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 Oh, we know that snow is falling As kids just turn a couple of horns We've been on, we've been going on to the course Swallowed seeds of our gas I'm breathing in the thoughts of 10,000 fools If I get around the bench You can feel it always there It's him, the one that's worth it Damn, so sad and tense As the view of the tide rolls down Like a bomb that's been enough To play the ground for a game O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 O que é?